Olá, sou o Alexandre Biguete, sou aluno da Academia de Produção de Jogos e moro em Mojimirim, no estado de São Paulo. Antes de entrar na Academia de Produção de Jogos, eu queria fazer jogos, mas como eu não tinha muito material em português, eu ficava procurando na internet materiais para poder aprender e estudar. Na época era a área de programação. Era uma verdadeira caça às bruxas para poder conseguir algum material, porque não tinha material em português. Foi exatamente nessa época que eu comecei a estudar um pouco aqui e um pouco ali e descobri a Engine Construct 2. Comprei a licença dela e comecei a desenvolver alguns jogos. E a minha intenção era poder entrar no mercado de jogos para fazer e vender os meus jogos. Foi nesse momento que eu comecei a procurar na internet cursos e encontrei a academia de produção de jogos. E ela veio de encontro a que eu estava pensando e planejando para o meu futuro, que era de desenvolver jogos. E eu queria um norte para me guiar no meu objetivo final, que sempre foi o de criar jogos e tornar esse desenvolvimento a minha fonte de renda principal. Antes de entrar na Academia de Produção de Jogos, eu queria fazer tudo. Eu queria fazer a parte da programação, queria fazer a arte final, queria fazer o roteiro, a música, o som, enfim, queria fazer tudo. E foi isso que eu aprendi na Academia de Produção de Jogos, que para você se aperfeiçoar, você tem que ter foco. Você pode até ter mais um ou outro expertise dentro da área de jogos, mas você vai mais longe quando você foca numa área. E hoje, após ser feita a Academia de Produção de Jogos, eu procurei me desenvolver na área de Game Design. Passado um tempo, e como eu estou hoje? Hoje eu tenho 10 jogos envolvidos na Google Play Store, eu tenho a minha empresa de jogos, que é a Launch Games. Atualmente eu fechei um contrato com uma publisher, a Play Movie, para desenvolver jogos educativos. E o jogo que eu fiz, ele está na parte final, que é a parte de homologação, que após isso ele já vai para vendas e a qual eu irei ganhar royalties em cima dessas vendas. E olhando para o passado e vendo toda a minha trajetória de quando eu tinha o objetivo até hoje, eu vejo como que a Academia de Jogos me proporcionou várias coisas que me auxiliaram. A Academia de Jogos me auxiliou tecnicamente, ela mostra os caminhos que você pode seguir dentro da indústria de jogos, o que você precisa saber sobre a Academia de Produção de Jogos, é que ela vai te mostrar o caminho das pedras. Agora depende de você querer seguir ou não esse caminho com tudo que ele necessita que seja feito. Rafael, Academia de Produção de Jogos, valeu! Como sempre digo, simbora aprender!